Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 do världen Delícia, delícia, assim você vai dar Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vem cá! Vem cá! Vem cá! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, felícia Nossa, 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 nossa Olha aí, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Amém, 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 amém.